A negociação que tomou conta dos noticiários esportivos dos últimos dias na Espanha enfim chegou aos seus capítulos derradeiros. A troca de goleiros entre Barcelona e Valencia foi oficializada por ambos os clubes, em suas respectivas mídias. O time do Camp Nou enviou o holandês Silessem e recebeu o neto em contrapartida. A chegada do brasileiro foi confirmada pelo Barça no Twitter na manhã desta quinta-feira. Jasper Silessem. Apesar de as duas transações já terem sido anunciadas, nenhum dos dois clubes tratou como uma troca propriamente dita. Na prática, o Barcelona deverá pagar 30 milhões de euros para contratar o brasileiro da mesma equipe para a qual vendeu o Silessem por 35 milhões de euros. A expectativa é de que neto seja apresentado segunda-feira para os torcedores.